Vambora, vambora, de novo pro Serginho, a gente já chegou no pelotão, hein? Vambora desenhar bonito, Serginho! Dá esse vácuo em vão, e dá esse vácuo, vambora, vambora! Vambora porque tem galera aí que vai fazer uma parada só, essa galera que largou de médio aí deve botar o duro na hora de parar, e é uma parada só, hein? Vinda, manobra! Vai aonde, Guanaju? Vai aonde, garotão? Tu vai sabe pra onde? Tu vai pro canal de cortes, irmão! Ha, 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 moleque!